Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias, quando o mundo foi criado e olhado para baixo e visto a coisa inteira, e o Pai tivesse dito a mim, em que dia você iria querer viver? Eu diria, agora, agora mesmo. Porque Ele me amou. Fez por nós, irmão, o que Deus nos revelou, essa mensagem. Nós poderíamos estar numa denominação, crendo nas coisas totalmente fora da Palavra de Deus. Mas Deus, por sua graça, a sua eleição, Ele nos trouxe para a sua verdadeira, pura e santa Palavra. Bom, eu estou aqui com a mensagem Shalom, onde o profeta diz assim, A hora está aqui. Se eu pudesse ter estado lá antes dos dias, quando o mundo foi criado, e olhado para baixo e visto a coisa inteira, e o Pai tivesse dito para mim, em que dia você iria querer viver? E lembrando, escolha, escolha. Olha, eu diria, agora mesmo. Agora mesmo. Esta é a hora. Esta hora que a igreja entrou é a mais excelente. Pouco antes da vinda do noivo. Oh, eu escolheria este tempo, porque é o melhor de todos os tempos. Onde é a claridade total da Palavra de Deus. Lá no passado, eles viveram sobre uma porção da Palavra. É, uma pequena luz. Mas nessa última era, irmão, nós temos toda a Palavra revelada. Nós temos todos os mistérios revelados. Nós temos Deus revelado. Aquilo que estava velado, agora está desvelado. Perante nós, que coisa gloriosa. Você deve dar graças a Deus por crer num Deus único. Você sabe quem é o nosso Deus. Você sabe para onde nós vamos. Por que nós estamos aqui. Por que Deus viu o profeta. Você sabe todos os mistérios. Você não está enredado com nada. O profeta diz, é o momento. É o tempo mais excelente. Pouco antes da vinda do Senhor. É o arrebatamento. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar triste, cabisbaixa, como derrotado, chorar me engano. Não. A verdadeira igreja do Deus vivo deveria estar pegando fogo, queimando com a luz do Evangelho, sendo vindicado entre eles. Oh glória! Nós deveríamos ser pessoas felizes, glorificando a Deus. Não intimidado com as afrontas de Satanás. Não. O profeta diz, levanta-te, resplandeça, pois a luz chegou. Você veio a você. Que coisa maravilhosa. Deus não precisa dar mais nada para mim. Ele já deu a tua palavra. A luz desse dia chegou a você. Isaías foi a luz do seu dia. Noé foi a luz do seu dia. Por que? Ele tinha a palavra manifestada do Evangelho. As palavras da Bíblia para esse dia é a luz do dia. Que glorioso tempo. Que glorioso tempo estamos vivendo. Então levanta, resplandeça, porque já vem a tua luz. É por essa razão que eu posso dizer, xalão, a luz veio a você. Este é o maior de todos os tempos. Então levanta a cabeça. Não se dê por derrotado, não. As provas vêm, é lógico. Você ia querer viver a vida toda sem prova? Mas a coisa gloriosa é muito maior. Nós cremos no Deus único. Nós cremos em toda a palavra. Não temos dúvida. Está entendendo? Nós cremos no arrebatamento da igreja noiva. Nós cremos em tantas coisas gloriosas. Que nós não ficamos colocando, fazendo uma coxa de retalho da palavra não. Nós cremos em tudo. Deus nos revelou tudo. Então nós estamos esperando o arrebatamento. Nós somos batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós participamos da ceia correta. Nós cremos na vinda do Senhor. Nós cremos na vindicação dada ao seu profeta. Não é qualquer um que recebe um profeta como nós recebemos. E nos mostrou tantas coisas gloriosas. Nós podemos passar horas e horas falando aqui das eras, dos selos, dos trovões. Mas o importante é que essa luz, na claridade total, não em uma porção, total, venha você. Você tem intimidade com Deus. Você conversa com o Elohim. Você sabe quem é você, quem é teu pai. Você sabe para onde você vai. Então, meu irmão, viva feliz como um homem de Deus vitorioso. Como uma mulher de Deus vitoriosa. Não se dê por vencer para essas lutas, não. Elas são tão pequenas, perto do grande Deus que nós temos. Não diga para os problemas. Olha o grande problema. Diga para os problemas. Olha, eu tenho um grande Deus. Uma mensagem maravilhosa. Um revelar de toda a palavra de Deus. Então sorria. Seja feliz. E contagie as pessoas ao seu redor. Não, irmão. Deus vai colocar a mão. Tudo isso aí é para o nosso bem. Calma, calma. Logo, logo tudo isso será passado. Nós estaremos na glória. Nós subiremos o arrebatamento. Estamos esperando o arrebatamento. E breve nos encontraremos com aquele a qual hoje nós amamos, adoramos e servimos. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Seja vitorioso no trabalho, na escola, aonde você estiver, seja vitorioso e feliz. Deus te abençoe. No nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Dia em era de ontem até que enfim Ele revelou.